O projeto da UBS Boracéia é a formação dos agentes e os merengues contra dengue. Na região central, até por conta das comunidades que têm o retorno, as questões dos lixos, então sempre tem casos de dengue o ano todo. Como a região tem bastante criadouro, bastante casos de dengue, então a unidade veio trabalhar esse tema com a população. É óbvio que trabalhar com uma população é complicado, eles já têm uma cabeça formada, uma mente bem fechada. Como o acesso aos adultos é mais difícil, a gente pensou com as crianças para que eles fossem pequenos transmissores de ideias e levassem isso para casas com os pais. Então a gente tem a CI de que a gente trabalha em parceria. CI Sonho de Criança, CI Bom Retiro, CI Dino Bueno, CI Campos Elíseos, CI São Miguel Arcanjo, CI Coração de Jesus, Casa de Solidariedade São Paulo, Oratório São Domingos Fávio. Estão com as crianças um pouquinho maiores que frequentam as seis, de três a quatro anos, pensando em ações com lúdico, em vídeos e ações nas práticas mesmo, procurando foco de dengue dentro das escolas. Então eles tiveram a experiência de procurar um foco de verdade. Então eles que foram atrás, eles que viram e perguntaram se era, se não era. Elas descobriram muito mais daquilo que a gente tinha proposto, até focos que tinha na região. Então eles jogavam fora a água e jogavam as tampinhas no lixo. Então a gente não trabalhou só a dengue, a gente está trabalhando também a conscientização do lixo, que na área central é o que a gente tem bastante também. A equipe fez um jaleco, igual do agente comunitário, porque aqui é a estratégia de saúde da família para mostrar a importância de que é um agente mirim. Então a gente falava que eram coletes de super-heróis contra a dengue. Independente se é Batman, se ser esses de nome já conhecidos, eram coletes de super-herói a favor da natureza, contra as doenças, e eles iam atrás dos mosquitos achando que eram mesmo super-heróis contra o mosquito da dengue. E aí conforme eles vão achando os focos, a gente dá a medalha de conscientização, porque a gente acabou aproveitando que a época da Olimpíada. A ação propriamente dita é uma vez por ano, só que o monitoramento da Angélica e os outros agentes é uma vez por mês, para ir vendo se aconteceu algum foco, teve algum retorno, e aí eles fazem o monitoramento. A intenção é de que ao longo do tempo a gente reduz o número de criadouros, e com isso, reduzindo o número de criadouros, a gente reduz o número de pessoas contaminadas. A gente está tendo um retorno muito grande até mesmo dos pais. Olha, você ensinou para ele aqui dentro que ele não pode ter água prada em casa, agora ele me cobre em casa também. Além do resultado na hora que a gente vê eles conseguindo achar os focos e trazendo para a gente, o retorno da escola, propriamente dita, de familiares, de ver essas crianças visualizando focos dentro da comunidade, principalmente na rua. Esse projeto da UBS Boraceia faz parte do desafio Mais Saúde na Cidade, uma ação da Secretaria Municipal da Saúde que incentivou as unidades a criarem projetos para melhorar a qualidade desses serviços na capital. No final do ano, as melhores iniciativas serão premiadas. Tchau!